Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o meu vídeo é para mostrar algo inédito, eu nunca tinha visto. Vocês estão vendo a cor do céu? Cinzento, não é? Parece chuva, mas não é. Isto é uma nuvem de pó que cobriu o céu de Portugal. Esta nuvem de poeira veio do deserto de Saara e cobriu o céu, escondeu completamente o sol. Olha que coisa incrível que é a natureza. A natureza mostrando o seu poder. Olha só, parece chuva, mas não é. Olha como está hoje, 16 de março. Agora, no finalzinho da tarde, cinco e meia, ficou assim, completamente laranja. Portugal está coberto por esta nuvem, parte da Espanha, a França também. Então, é urgente que nós reconheçamos que não somos nada diante do poder da natureza. Gente, vamos rever os nossos valores, vamos rever o nosso interior, vamos respeitar mais, perdoar mais, não julgar e vamos ser gratos a Deus por tudo. E refletir muito sobre isso, porque agora estamos dependendo da chuva para limpar o ar, porque este pó é muito prejudicial à saúde. Vamos pensar, vamos refletir e vamos mudar o nosso interior e se apegar mais com Deus, ok? Um beijo grande a todos. Tchau!